Liderança sabe quem é, é tropa da marquetada Vem na levada, vem na levada, vem na levada Ae piranha, mais respeito, taça Erem que tá no toque, é o Xavi e a Mandela Vem na levada, avançada Liderança já tá formada, te amo antes de gozar Se quiser dar pode vir da romance, pode cancelar Se quiser, quiser dar pode vir da romance, pode cancelar Eu fui e voltei, a tropa hoje tá pra frente A tropa hoje tá pra frente, a tropa hoje tá pra frente Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente A tropa hoje tá pra frente, a tropa hoje tá pra frente A tropa hoje tá pra frente, vai sobrar pra inocente Eu fui e voltei, a tropa hoje tá pra frente Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente Vem na levada, avançada É tropa, é tropa da marquetada Ae piranha, mais respeito, taça Erem que tá no toque, é o Xavi e a Mandela Te amo antes de gozar Te amo antes de gozar Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente Quiser, quiser dar pode vir da romance, pode cancelar É tropa, é tropa da marquetada É tropa da marquetada Quiser, quiser dar pode vir da romance, pode cancelar É tropa, é tropa da marquetada Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente Te amo antes de gozar Te amo antes de gozar A tropa de tropa vai sobrar pra inocente Vai sobrar pra inocente Vai sobrar pra inocente Vem na levada avançada Vem na levada avançada Vem na levada avançada É tropa da marquetada